Aí, programa de rádio, mais a presidência do partido, me elegi vereador, aí comecei a carreira política, como vereador lá em Imaral. Depois é que veio, em 64, veio a cassação, eles tentaram caçar o mandato como vereador, não conseguiram porque não passou no Conselho de Segurança Nacional. Caçar mandatos, caçaram muitos deputados, senadores, vereadores, prefeitos, mas a mim não, porque não passou. Não passou porque as acusações eram umas bobagens. Sim. Era coisa desse tipo. Fazia de ideias... Não, defendia órgãos subversivos como a União Nacional dos Estudantes. no jornal de sua propriedade. Tu vê. Sim. O que que tinha? Por que me tirar o meu carguinho lá num bom concurso? Poxa! Mas lhe tiraram o cargo? Lhe tiraram? Ah, tiraram. O de professor e o de exator. Eu já tinha cinco filhos nessa época. Cinco filhos? Mararal não tinha TV, hein? Não, não. Três filhos. O maior, o mais velho com cinco anos, na hora de dizer. O mais velho tinha cinco anos, era uma turminha assim. Uma escadinha. A Regiane, dois. O Wagner, três. O Rogério, cinco. Eram três. Sim, já tinha que sustentar uma família grande. Mas é como se tivesse cinco, porque eu não tinha nada. Sim. E a demissão era assim. De uma hora pra outra, sem indenização nenhuma. De uma hora pra outra, sem direito a fundo de garantia, porque nem existia na época. O vereador ganhava salário na época? Não, era de graça também. E era de noite. Era noturno. As sessões eram noturnas. É. E por isso eu mantinha a minha... Os três turnos. Os três turnos, né? E aí, como é que o senhor se viu nessa época? O que o senhor pensou? É que eu já tinha terminado o curso de Direito. Aí eu já estava no retorno de Porto Alegre e eu tinha recém-terminado o curso de Direito. Aí apareceu um cidadão que eu... Esse eu faço questão de dizer o nome. Severino Detone. Ainda é vivo. Era o líder de oposição a mim. Era o líder da bancada do PSD depois da Arena. Mas, como a escrivã, que trabalhava comigo na exatoria, a gente passava o dia inteiro trabalhando. Então, ela deve ter dito para ele que eu estava pelado, completamente sem dinheiro para nada. E de uma hora para a outra, dois empregos sem nenhum. E a da Izzy se dedicava às crianças, claro. Sim. Três, imagina. Três pequenos. Três pequenininhos. Bom, aí o Severino Detone, advogado lá, me mandou um bolinho de dinheiro. Seu adversário, ele. Adversário. Líder dos adversários. Mandou um bolinho de dinheiro. Eu já tinha inflação. O bolinho era assim. O volume era grande, mas o valor era pequeno. O valor não era grande de coisa. Mas, ao menos, eu ia a Porto Alegre e sabia o que tinha acontecido. Por telefone, ninguém da fazenda me disse nada, nem da educação. Não, não tem nada aqui contra o senhor. Não, não, não. Aqui ninguém tomou conhecimento. Nós tomamos conhecimento pela televisão, pela lista do Correio do Povo, na época. Aí, digo, puxa, agora, ele mandou mais. Diz para o Irajá que todas as iniciais, como ele ainda... Eu não tinha inscrição na ordem ainda. Ele não está inscrito na ordem. As iniciais, eu assino por ele. Foi, assim, uma impressão belíssima de oportunizar. Porque, como se pode fazer política? Do jeito que não tinha nada a ver comigo. Era família de lá, muito conceituada e tudo. Mas, não só me garantiu a ida a Porto Alegre, que eu precisava, ao menos, disso, para saber o que tinha acontecido. E os primeiros dias de vida. Aí, logo em seguida, um companheiro lá, que era o meu sócio no jornal. Nós tínhamos essa altura, o jornalzinho, sete dias. Você já tinha um jornal lá também? Já assistia, já tinha inventado o jornal, já tinha trabalhado aqui no jornal que vocês não conheceram aqui, a Opinião Pública. Não, eu não conheci. A Opinião Pública, trabalhei como jornalista. Ali fiz o meu registro como jornalista. Eu sou, embora na época não havia faculdade de jornalismo, e eu fui agraciado, então, com a oportunidade de me inscrever como jornalista profissional. O senhor chegou a terminar o seu mandato de vereador lá? Em Maral. Em Maral. Olha, no final do mandato, eles inventaram que eu tinha que ser candidato a prefeito. E aí eu concorri a prefeito, e eles botaram, na época eu podia botar sub-legenda, botaram três sub-legendas e me ganharam por 147 votos. Pouquíssimo, portanto. Foi ali, pouquíssimo. E eles mandavam a vida inteira, e o governo do Estado e o Federal eram deles, né? Sim, sim. Eu sei que uma vez... Da Arena, o senhor está dizendo. Arena, é. Que nunca tinham perdido lá na cidade, no caso. Nunca, nunca. Eu sei que um dia eles foram falar com o Peraque Barcelos, que era o governador. Foi uma combi cheia de pessoal todo, o diretório da Arena lá, de Maral. E foram recebidos pelo governador em Serafina Correia, que fica mais ou menos perto ali. Serafina Correia, qual é a reivindicação de Maral? Nós só temos uma. É tirar o exator estadual de lá. Sim, ele veio aqui, está incomodando, montou um jornal, virou radialista, já é vereador, quer tomar a boca toda. Tira ele daqui, não é? Tira esse sujeito daqui. Tira esse sujeito daqui.